Seja bem-vindo ao mundo marcial, um lutador de karatê keokushin, que cumpriu um dos mais impressionantes cartéis profissionais de kickboxing de todos os tempos. Conhecido por seu poder de nocaute e resistência, o espírito guerreiro de Andi Hugi valeu o apelido de samurai de olhos azuis. Ao falar de grandes artistas marciais modernos, seria impossível não mencionar Andi Hugi. Nascido na Suíça como Andreas Hugi, ele se tornou um dos lutadores de karatê mais famosos de todos os tempos. Andi Hugi nunca conheceria seu pai, que morreu no exterior como um legionário estrangeiro na Tailândia, e mal conheceria sua mãe porque Hugi foi criado por seus avós. Em uma idade muito jovem, Andi mostrou um talento incrível nos esportes. Ele começou a jogar futebol aos 6 anos e em poucos anos foi selecionado para a seleção suíça de 16 anos ou menos. Devido à posição social relativamente baixa de sua família, Andi sofreu bullying quando criança. Aos 11 anos ele começou a treinar karatê, apesar das fortes objeções de seus avós, mas eles viram a paixão de Andi pela arte e acabou cedendo. Foi então que Andi Hugi começou a treinar em Karatê Kyokushin. Esse estilo é uma forma de karatê de contato total, com foco em sessões intensas de sparring. Aos 15 anos, Hugi participou de uma competição nacional de Karatê Kyokushin. Os torneios de karatê de contato total traziam consigo uma idade mínima de 20 anos, então Andi apresentou um bilhete escrito de seus avós dando permissão para lutar. Hugi ganhou a Copa Oyama de Karatê Kyokushin e aos 17 anos foi selecionado para a seleção nacional de Kyokushin. Na década de 1980, Hugi começou a trabalhar no karatê competitivo, vencendo vários torneios europeus. Em 1987, Hugi entrou no campeonato mundial de peso aberto de Kyokushin e aos 23 anos levou a prata. No ano seguinte, Hugi não lutaria apenas pela seleção suíça, mas também seria o treinador principal. Em 1991, Andi voltou ao mundial e enfrentou o talentoso lutador brasileiro Francisco Filho. Os dois se engajaram em uma luta competitiva, mas no final de um round Hugi foi acertado com um chute após o sino e foi nocauteado. A seleção suíça protestou, mestre Oyama declarou que, embora o golpe tenha acontecido após o sino, o chute começou antes do sino e, portanto, precisava ser defendido por Andi Hugi. Então ele fez uma breve passagem de dois anos no Seidukaikan Karatê, um off-shotô de Kyokushin formado por Kazuyoshi Ishii. Em 1993, Ishii ficou descontente com a cena competitiva do karatê e começou sua própria promoção de kickboxing conhecida como K1. Hugi participaria do primeiro evento de K1, um evento muito pequeno no qual ele derrotou Minoru Fujita em uma luta de karatê em 1994, então Hugi enfrentou o branco Cicatique em uma luta de K1, que tinha vencido o primeiro campeonato do Grande Prêmio K1. Hugi derrotou Cicatique por decisão e foi inscrito no Grande Prêmio daquele ano. Andi enfrentou Patrick Smith, que havia lutado nos dois primeiros eventos do UFC poucos meses antes. Smith era um respeitado kickboxing americano, mas mesmo assim foi um choque quando ele nocauteou Hugi em menos de um minuto. Smith pegou Hugi duas vezes com a mão direita e o derrubou, mas após o segundo knockdown, quando o árbitro estava entrando, Hugi tenta se levantar e Smith o ataca de novo ilegalmente. Nenhuma ação foi tomada contra Smith e Hugi exigiu uma revanche, mas Smith foi promovido para a próxima rodada do torneio. Esta foi a maior vitória profissional de Smith no kickboxing, mas ele não foi capaz de construí-la. Smith perdeu para Peter Aerts na próxima rodada do Grande Prêmio. Hugi terminou em 1994 derrotando Jeff Duke com um chute corporal positivamente brutal e em seguida, nocauteando Rob Van de forma épica. No início de 1995, Andi entrou no Grande Prêmio do K1 e lá conheceu Mike Bernardo, um dos maiores kickboxing do K1. O atacante sul-africano tinha uma vantagem de tamanho e força, além de ser estratégico e muito técnico. Bernardo foi capaz de desacelerar os golpes de Hugi depois de diminuir a distância para o Klins para aproveitar ao máximo seu tamanho. Bernardo desgastou Hugi no terceiro round obrigando o árbitro a parar a luta. Hugi lutou novamente com o Bernardo no final de 1995. Bernardo fez uma luta lenta e tática e acabou pegando uma grande mão direita contrária que finalizou Hugi pela segunda vez. Hugi se recuperou-se e classificou para o Grande Prêmio de 1996 e venceu sua primeira luta contra Bart Vale com um nocaute dessa vez. Hugi lutaria com Duane Van e acertou um cruzado de esquerda nas semifinais. Andi derrotou o veterano do K1 Ernesto Oas por decisão dividida na prorrogação e avançou para a final. Lá ele encontraria Bernardo pela terceira vez e desta vez seria Hugi quem saiu vitorioso com uma das finalizações mais memoráveis da história do kickboxing. Pouco depois de finalmente derrotar Bernardo, Hugi lutou no K1 na Suíça contra Sadal Ketson Grid e venceu por nocaute técnico. Hugi venceu mais três vezes para terminar 1996 com três cintos separados de campeonato de kickboxing de pesos pesados do K1 Grand Prix Championships. Este foi o seu auge de sua carreira profissional de kickboxing em sua primeira luta. Em 1997, Hugi fez dupla com o jovem astro do K1 Peter Aertz, um kickboxing holandês de Muay Thai. Aertz pegou Hugi com uma mão direita dura e reta nos momentos iniciais do primeiro assalto e desceu em espiral a partir daí para o lutador suíço. Hugi acabou recebendo uma joelhada e perdeu. Hugi derrotaria Bernardo pela segunda, então entraria no Grand Prix de 1997 de K1. Hugi venceu na rodada de abertura e nas quartas de final com nocautes brutais. Nas semifinais, Hugi teria uma segunda luta contra Aertz e ele não iria desperdiçá-la. Hugi foi capaz de navegar pela vantagem de alcance de Aertz e ganhar a vitória por decisão ele perderia a partida final contra Ernesto Ost. Hugi voltaria à final do K1 Grand Prix no ano seguinte e perderia novamente, desta vez para Aertz. Nos dois anos seguintes, Hugi conquistaria vitórias contra lutadores familiares aos fãs de MMA, como Maurice Smith, Rey Sefo e Mirko Krukop. Em julho de 2000, Hugi derrotaria Nobu Hayashi por nocaute em sua última luta profissional. Em agosto de 2000, Andi Hugi foi diagnosticado com leucemia e poucos dias depois entrou em coma e morreu aos 35 anos. Sua esposa e filho cremaram seu corpo e espalharam as cinzas no Templo Roshin em Kyoto, no Japão. Andi foi tirado do mundo muito cedo, mas sua carreira extraordinária inspirou uma geração de lutadores de Karate e Kickboxing. Sua lenda e seu espírito de guerreiro viverão para sempre, mantidos vivos por qualquer um que o viu lutar. Hugi faz muita falta tanto para sua família quanto pela comunidade das artes marciais. Apesar de deixar seu invólucro mortal cedo demais, Hugi teve uma carreira extraordinária e uma vida fascinante, que, até hoje, as pessoas idolatram e aspiram. No Japão, ele era carinhosamente conhecido como Samurai dos Olhos Azuis, e seu espírito guerreiro viverá para sempre, mantido vivo por aqueles que o admiram e se lembram dele. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!